E o plano maldoso da Fernanda Peita Ovo pela Boca para eliminar os seus amigos. Amigo como essa, inimigo pra quê? Precisamos de falar, gente, sobre o papinho muito bem organizado e orquestrado pela participante Fernanda Peita Ovo pela Boca. Eu não sei se vocês perceberam que o Michel foi o último participante a sair da casa. Então, gente, a Fernanda veio com um papo para o lado do Michel de que ele era um participante forte. E que qual seria o brasileiro que votaria para ele sair? Com isso, aumentou a bola do brother pra ele simplesmente falar assim, se eu caí no paredão não, tem problema algum. Bateu lá 70% de eliminação. E esse mesmo papinho, ela veio pro lado da Yasmin Jay. Só que a Yasmin Jay, ela acabou conseguindo se safar do paredão. Dessa vez, o papo da Fernanda Peita Ovo pela Boca foi com o Osama, o Bin Laden. E o papo dela era, o Davi já não está sendo bem visto aqui fora. Se você for do paredão com ele, você vai tirar ele. Aí eu fico pensando, por que ela não vai do paredão com o Davi já que ele não está sendo bem visto aqui fora? Deve ser porque ela não tem amnésia, né? Porque ela percebeu as falas ras contra o participante. E que não é apenas o grupo do Davi que tem percebido a maldade da Fernanda, tá? Até os aliados que estão do lado dela sabem muito bem que ela simplesmente está ali manipulando um ao outro pra conseguir escapar do paredão. Então, nós estamos vendo, amigo de todos. Tchau, 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 tchau.